Olá, bem-vindo a todos e a todas. Eu sou Marcos Tavares, estou presidente do Projeto Casa Rosa LGBT aqui no Distrito Federal. O Projeto Casa Rosa é um projeto pioneiro aqui dentro de Brasília, na capital do país. Então é um projeto que trata do acolhimento com o público LGBT que passa por alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade e também um projeto que faz também a parte cultural do público LGBT e da comunidade em geral. Hoje eu estou aqui para falar sobre o trabalho que a gente executou em parceria com a ISEC, que é uma atividade com os intercambistas. Foi um trabalho maravilhoso para a gente também, foi pioneiro, foi uma das nossas primeiras atividades com o intercambista, que foi de suma importância. Primeiro para a gente abrir as portas do nosso país para esse público, para o estrangeiro, que sejam sempre muito bem-vindos. E dizer que a importância que teve foi para a gente conhecer novas culturas, apresentar a nossa cultura também aos intercambistas. E eles também, nós abrimos as portas para que eles pudessem executar as suas atividades aqui. Foi importante, nosso público aprendeu um pouquinho da língua estrangeira. Nós acolhemos aqui colombianos, espanhóis e russo também. Foi maravilhoso, uma experiência muito agradável, muito gostosa. É um público que está sempre aberto, é um público atencioso. Então nós estamos sempre de portas abertas para atender essa causa dos intercambistas no Brasil. E agradecer essa parceria aqui com a ISEC, que nos proporcionou esse momento, essa coisa nova, que o novo sempre é bom. Às vezes a gente treme um pouco, porque a gente se conhece o novo, e vir com o público, com pessoas estrangeiras, dá um certo medinho, assim, em criasmo. Mas foi maravilhoso. Estamos de portas abertas e podemos, sim, continuar recebendo os intercambistas. E as portas estão abertas, não só para eles executarem algumas tarefas, mas também para acolhê-los aqui no projeto Casa Rosa, que é um projeto cultural e de assistencial. Mas nós estamos em portas...